Cidade Alerta, Sergipe, chamando e você sabe, amanhã, amanhã, quinta de quinta de quinta de quinta de quinta, amanhã, sete da manhã na Mix FM, eu faço o programa a partir das seis, mas às sete horas da manhã, amanhã, quinta-feira, debate ao vivo na Mix FM, noventa e três ponto cinco, entre Elivaldo Nogueira e Valadares Filho. Os dois têm assessores, assessores que já estão assim, os dois, Valadares Filho, já têm assessores assim, meu Deus, será que não chega a hora? E Elivaldo tem assessores que já estão assim, ou seja, assessores dos dois, deixe os homens tranquilos, meus filhos, deixe os homens tranquilos, amanhã, os dois, Elivaldo Nogueira e Valadares Filho, ao vivo na Mix FM, em debate, sete horas da manhã, comigo, tá? Olha, você, loja de estofados. Uma casa comercial. Veja o problema, agora, aqui no programa. Cidade Alerta está aqui no São Conrado, em uma loja de reforma de estofados, veja quanta gente. Acontece o seguinte, que essas pessoas colocaram sofá para reformar, e quando chegaram aqui, não está encontrando. Aconteceu isso com a senhora também? Aconteceu, eu tenho três meses e meu sofá sumiu, não tem nada aqui, não tem almofada, só tem madeira, o meu sofá sumiu, tem três meses, né? O que é que o dono disse? Oi? O dono só liberou a chave, né, para os policiais, e os policiais abriram aqui, está liberando o sofá, e anotando cada pessoa que está liberando. E o meu não tem nada, nada, nada. O senhor não tem nada? Nada, nada. Então, eu fiquei sem sofá. Então, tudo aqui vítima de viola de boca, viola de boca é um problema. Você quando acredita demais numa pessoa, não é? Como essas pessoas acreditaram, deram os seus estofados para consertar, isso lá no Augusto Franco. Depois que ele deu o golpe em mais de 30 pessoas, se mudou para aqui, e deixou esses cacarecos aqui, trancados. Hoje as pessoas conseguiram, com a polícia, vir até aqui, algumas recuperaram, como esse aqui, olha, alguma coisa. Esse aqui, olha aí. Recuperando o que pode. Agora, sem reforma e do prejuízo. Porque na viola de boca, Gilmar Carvalho, funcionava o seguinte, você dá uma entrada. A senhora deu algum dinheiro a ele? Dei, dei 180. Só que ele ia todo, como ele morava próximo a mim, ele ia todo dia lá em casa, me deu dinheiro. A minha esposa dizia, ô, nem vê se o homem quer dinheiro, parece que foi Deus que não fez eu dar o dinheiro a ele. Todo dia ele ia ligar, ele ia lá, você tem dinheiro? Você tem dinheiro? Eu disse, não, não tenho não. Quando você me entregar o sofá, eu vou lhe dar o dinheiro. E a senhora também caiu nessa? Eu também caí nessa. Paguei 1.150 reais, ele levou minhas seis cadeiras, o sofá e uma base de mesa de sala de jantar. E não fez nada. Levou dinheiro e... Ah, meu Deus. Você está pensando em ver a sala bonita, né? Reformada. Pois é. Estou tentando recuperar meu material aqui, né? Tá bom. O Maurício é mal, né? Muito mal. Tem uma lábia. Ele tem que ir para a cadeia. Tá bom, tá aí, Gilmar Carvalho. Olha, cuidado com a viola de boca, hein? Esse negócio não funciona. Muita gente aí, todo mundo no prejuízo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães para o Cidade Alerta. Eu chamo a atenção da Prefeitura de Aracaju. Eu digo assim com a maior tranquilidade. Agora já posso dizer, já passou a eleição para o prefeito de Aracaju, que não está no segundo turno, então eu posso dizer sem receio de estar agredindo a legislação eleitoral, porque ele não é mais candidato. É evitando que o prefeito de Aracaju tenha uma história política que nenhum outro político de Sergipe tem. Gostando ou não gostando dele. Foi prefeito a primeira vez, muito bom prefeito. Foi governador a primeira vez, muito bom governador. Depois, enfim, foi ministro do interior. Ou seja, exerceu o maior número de mandatos no executivo da história de um político sergipano. Não falo aqui da pessoa, mas meu querido prefeito João Alves, está na hora de desistir. Renuncia ao mandato. Falta pouco tempo. Não é pela idade. É porque alguma coisa ocorreu de forma muito errada, ou não ocorreu, de que a sua administração não mandou. O caso específico, anote aí, do lixo. O caso específico do lixo, anote você que está me vendo agora. Ainda antes, o encerramento do mandato, que legalmente termina no dia 31 de dezembro. Vai ocorrer, ou pode ocorrer, porque há chances enormes de ocorrer. Eu estou acompanhando investigações. Uma situação difícil para alguns gestores da prefeitura de Aracaju. Isso está na situação do lixo. Envolve pagamento de milhões de reais. Pagamento de milhões de reais que teriam sido feitos. E é nesse rastro. No rastro dos tais milhões de reais. Pagamento que teria sido feito. Não sei se foi. Que alguns investigadores estão buscando a verdade. Aguarde, porque também o programa está acompanhando. Você que está me acompanhando agora, Avenida Euclides, perdão, Avenida Euclides Figueiredo. Eu não queria dizer o seu refluxo. Avenida Euclides Figueiredo. Por isso que eu falei sobre a prefeitura de Aracaju. Pelo amor de Deus, resolva o problema. Você vai ver como é que está, como foi que a prefeitura de Aracaju deixou a Avenida Euclides Figueiredo. Bota no mar agora. Avenida Euclides Figueiredo. Olha, a prefeitura estava realizando uma obra aqui. Exatamente nesse local. Veja só. Até lá embaixo, a abertura. Parte da obra foi concluída. Mas a pavimentação asfáltica não foi refeita. E veja só o problema causado. Apenas em meia pista. Isso aqui tem um volume de trânsito muito grande. Muito grande. Carros que vêm de Nossa Senhora do Socorro, de todo o complexo Taisoca, aqui para Aracaju. E que saem de Aracaju também, como vocês vêm. Como vocês vêm, a situação é crítica. E os motoristas só reclamam dessa situação. Motoristas reclamam da situação, da buraqueira, porque diminui muito a viagem. Eu vou conversar aqui com algumas pessoas, comerciantes que trabalham aqui perto. Por favor, senhor, o pessoal reclama bastante disso aí, não é, rapaz? Reclama bastante. Nós já reclamamos com a fiscalização que estava fazendo o serviço aí. Eles só mandaram o caminhão aí molhar e depois... Mandou só o caminhão molhar. Quer dizer que essa água que tem aí foi um caminhão pipa que derramou? Não, essa água que está aqui agora, que está descendo lá de cima. E ela, não é? Se você andar lá para cima, você vai ver que ela está descendo lá. Mas a prefeitura molhou por causa da poeira? Isso, isso. Por causa da poeira. Para amenizar. Para amenizar um pouco. Obrigado, amigo. Aí é a situação. Essa obra aqui foi para amenizar a questão da enchente durante a chuva. Inclusive o posto de saúde, Renato Maziluca, foi fechado justamente por causa da enchente aqui no local. É um problema sério e não se faz absolutamente nada. Amigo, bom dia. Tudo bem? Só transita aqui diariamente? Moro por aqui, vizinho. Situação difícil essa aqui. Aqui está difícil, só comendo poeira. Só comendo poeira? Isso. Estou jogando água agora. Agora. Porque está vendo a reportagem. Está bom, então. Meu amigo, você passa aqui todos os dias? Passo, sim. Como é que é a situação passar por aqui no horário de pico? Aqui é uma nojeira, qualquer horário para passar. Parece que nós não temos nem governo, nem prefeito nesse local. Porque uma situação dessa não é para continuar, não. Tem que mudar uma situação dessa aí. É todo dia essa mesma coisa aí. Essa poeira, é lama, é tudo. Não tem que aguentar isso aí. Está aí, portanto, a reclamação do povo por causa dessa obra que nunca sai. É uma obra de mais de 10 anos. Durante o inverno isso aqui fica lagado. Alguns prefeitos tentaram solucionar o problema, mas o resultado é isso aí que nós vemos. E o povo continua na bronca, Gilmar Carvalho. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, para o Cidade Alerta. Cidade Alerta Sergipe, TV Atalaya, amanhã aqui neste programa, ao vivo, no Cidade Alerta Sergipe, entrevista com o secretário de Segurança Pública, João Batista, aqui nos estúdios da TV Atalaya. Eu volto em dois minutos com a parte final do programa. Tchau.